Música Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Bem-vindos ao reino de Deus Há um doce Espírito Aqui Já Em ti O seu poder Inundando Inundando O meu viver Transformando Os corações Há um doce Espírito Aqui Com seus olhos fechados Há um doce Espírito Aqui Já Posso sentir O seu poder Inundando Inundando O meu viver Transformando Os corações Há um doce Espírito Aqui Ó Espírito Santo Meu Deus Nosso Deus Em o nome Glorioso Do Senhor Jesus Do teu filho Amado Nós pedimos Que o Senhor Venha Inundar Os corações Encher Aqueles Que vieram Com sede Para recebê-lo O Senhor Sabe Meu Pai Que é impossível Para nós Seguirmos Jesus Obedecermos Jesus Sem a tua Presença É impossível Ser Cristão Sem O Senhor Espírito Santo Impossível Então nós pedimos Venha Saciar A sede Dos sedentos Venha Fazer Aquilo Que nós Não podemos Fazer Que é Conduzir Os nossos Pensamentos Nossos Corações Para que a tua Vontade Seja feita Em nossas Vidas Como é feita Aí no céu Ó nós Te pedimos Meu Deus Faça possível O que até Então Tem sido Impossível Neste Momento Meu Pai Inclina Os teus Ouvidos Para ouvir A súplica Do teu Povo Que Trouxe Uma necessidade Um pedido Inclina Meu Pai Para ouvir O seu Clamor Fale com Deus Aí onde você Está Sopra Sopra Santo Espírito Meu Deus Tenha liberdade Entre nós Tenha liberdade Entre nós Inundando o meu viver Transformando os corações Sopra Sopra Santo Espírito Meu Deus Inundando Inundando o meu viver Transformando os corações Sopra 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 Santo Espírito Meu Deus Graças a Deus Tome assento Por favor A maior tristeza Que Nós Temos vivido Maior tristeza E é duro Confessar isso Mas Eu tenho que passar Isso para vocês Para conscientizá-los Da situação Da realidade A realidade Dos cristãos Nesse mundo A realidade Dos cristãos Mais especialmente Evangélicos Infelizmente A Universal Está Incluída nisso É com respeito Com respeito A falta Do Espírito Santo A ausência Do Espírito Santo Porque Você é incapaz De entender A Bíblia Sem O Espírito Santo Sem Ter A unção Do Espírito Santo Sem Ter O Espírito De discernimento De compreensão Paulo Fala Que a letra Mata E o Espírito É que vivifica Quer dizer Não basta Você conhecer A letra Não basta Você Ter informações Bíblicas Por melhores Que sejam Não é Suficiente Se assim Fosse Então Não haveria Teólogo Incrédulo Ou teólogo Perturbado O fato É que As pessoas Na sua Maioria Grande Maioria Eu penso Que 10% Se chegar A 10% Dos que estão Dentro das igrejas Realmente Tem o Espírito Santo E isso É Cruel É difícil É duro Porque Se não há O Espírito Santo Se você não tem O Espírito Santo De nada Adianta Todo o seu Esforço No sentido De frequentar A igreja De dar Ofertas De dar O dízimo De ser Boazinha Bonzinho De nada Adianta As orações De nada Adianta O jejum Nada Porque o Espírito Santo É quem Nos revela Jesus O Espírito Santo É quem Apresenta Jesus Para nós Não é O pastor Não é O bispo Ninguém 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 Pode Revelar Ou apresentar Jesus Para nós Sem o Espírito Dele Jesus Disse isso Jesus Disse Ninguém Conhece O filho Se não O pai E ninguém Conhece O pai Se não O filho E aquele A quem A quem O filho O quiser Revelar Então Para a gente Conhecer O pai Jesus Tem que Revelar Tem que Revelá-lo Para nós Mas Como que Jesus Vai atuar Como que ele vai Revelar O pai Sem Sem O Espírito Santo É impossível Porque Jesus Não está aqui Fisicamente Jesus Não está fisicamente Aqui Para chegar Olha Esse aqui É o meu pai Só o Espírito Santo O Espírito Santo É o Espírito De Jesus É o Senhor Jesus É o Espírito Que revela O pai Então Há muitas Pessoas No nosso Meio Que Se iludem Com os Benefícios Com as Bênçãos Que alcançaram Não quero Obviamente Falar contra As bênçãos De forma Nenhuma Nós temos Aí Reuniões Correntes Orações Para bênçãos Econômicas Bênçãos Familiares Bênçãos Sentimentais Saúde Tudo Tudo Nós temos Reuniões Para atender Todas as Necessidades Porém Os milagres Os milagres Que nós Recebemos Não se Comparam A revelação Que o Espírito Santo nos dá A respeito De Jesus E se você Não conhece Jesus É porque Você não foi Revelado A você Não foi Revelado É o Espírito Santo Que nos dá Paixão Pelas Almas Todas as Pessoas Todas 100% Batizadas Com o Espírito Santo Tem Verdadeira Paixão Pelas Almas Que é Ganhar Almas Por que Porque Elas Sabem O valor Da sua Salvação A salvação De sua Própria Alma Nós Lutamos Com todas As nossas Forças Para que Outras Pessoas Conheçam Jesus Então O trabalho Da igreja Universal Ele Se distingue Justamente Por causa Desse Desse Ímpeto Dessa vontade De passar Para outras Pessoas Aquilo Que Aconteceu Conosco Transferir Para outros O que Deus Nos Deu E é Interessante Quando a Pessoa Recebe O Espírito Santo Ela Se Torna Uma Com Deus Olha Só o que Disse O Apóstolo Aquele Que Se Une Ao Senhor É Um Espírito Com Ele Aquele Que Se Une Ao Senhor É Um Espírito Mas Aí Vinha Pergunta Eu Já Me Uni Com Jesus Eu Entreguei Minha Vida Para Jesus Eu Já Me Batizei Nas Águas Eu Até Falo Em Línguas Mas Quando Ela Se Olha No Espelho E Vê A Sua Tristeza E Vê Os Seus Olhos Abatidos Seu Semblante Caído A Sua Vida É Um Mar De Miséria E Eu Não Me Refiro A Miséria Física Eu Me Refiro A Miséria Espiritual Não Estou Me Referindo A Pobreza Por Exemplo Não Eu Estou Me Referindo A Pobreza Espiritual Porque A Pessoa É Capaz De Manter Dentro De si Mágoa Contra Outras Pessoas É Capaz De Ser Egoísta O Egoísmo É É A Grande Vantagem Que o Diabo Tem No Meio Dos Evangélicos No Meio Dos Cristãos Porque São Muito Egoístas Pensam Apenas Em si Mesmos Estão Olhando Para o Seu Nariz Se Acontece Alguma Coisa Com os Outros Quero Nem Saber O Importante É Minha Vida É Ela A Família Dela E Pronto Isso Não É O Espírito De Deus O Espírito De Deus Quando a Pessoa Recebe O Espírito Santo Ela É Uma É Um Espírito Com Deus E Qual Foi O Cuidado Que Deus Teve Conosco Qual Foi O Cuidado Que Deus Teve Comigo Não Ele Enviou Jesus Como Sacrifício Para Me salvar Para Salvar Você Então Então Quando a Pessoa Vive Em Jesus Ou Teve A Revelação De Jesus Pelo Espírito Santo Essa Pessoa Ela Tem Paixão Pelas Almas Ela Pensa Nas Almas 24 Horas Por Dia E Ela Pensa Assim Um Dia Eu Vou Morrer Mas Enquanto Eu Não Morrer Eu Vou Dar O Máximo De Mim Favor Daquelas Pessoas Que Ainda Não Conhecem Jesus Que Ainda Não Foram Salvas Porque A Maioria Das Pessoas Neste Mundo Vão Para o Inferno A Maioria Vai Para o Inferno Porque Tem Muita Letra Conhece Muito A Palavra Mas Não Tem O Espírito De Deus Se Você Não Tem O Espírito De Deus Minha Amiga Meu Amigo É Porque Você De Alguma Forma Tem Sido Egoísta Essa É Realidade Porque O Espírito Santo Não Vem Aleatoriamente Não Vem De Qualquer Maneira Sobre As Pessoas O Espírito Santo Não Vem Sobre Uma Pessoa Que Diz Ah Eu Quero Espírito Santo É Uma Boa Ideia Não Eu Também Quero Espírito Santo Porque Com Espírito Santo Eu Vou Ganhar Isso Eu Vou Ganhar Aquilo Eu Vou Arrebentar Com Espírito Santo Eu Vou Conquistar Se Você Tem Esse Objetivo Esquece O Espírito Santo E E Ele Conhece Ele Conhece O Seu Interior Ele Sabe Quais São As Nossas Intenções Então Quando Uma Pessoa Quando Uma Pessoa Quer O Espírito Santo E Está Preparada Para Receber Primeiro O Próprio Deus Faz Com Que Ela Esteja Pronta Para Dar A Sua Vida Entregar A Sua Vida O Espírito Santo Ele Não Tem O Objetivo De Vir Para Consertar O Nosso Casamento Embora Ele O Faça Mas Ele Não Tem Objetivo De Vir Sobre Nós Para Curar Nossas Feridas Também Ele Faz Ele Não Vem Sobre Nós Para Prosperar As Nossas Mãos Também Ele Faz Isso Mas O Espírito Santo Quando Vem Ele Vem Para Glorificar Jesus Em Nossas Vidas Mas Ele Só Pode Vir Quando Nós Nos Rendemos 100% E Se Você Não Se Rendeu 100% Não Vai Acontecer O Batismo Com Espírito Santo Não Vai Acontecer Aquilo Que Você Tanto Deseja Porque Você Imagina Jesus Falou Ninguém Ninguém Vem a Mim Se o Pai Não O Enviar Então Talvez Seja Esse O Problema Seu Você Não Entregou O Seu Tudo Você Você Entregou Toda Sua Vida Você Não Se Rendeu Talvez Você Tenha Você Tenha Dado Sua Alma Mas Não Deu Seu Corpo Tenha Dado Seu Corpo Não Tenha Dado Sua Alma Você Não Se Entregou 100% E Você Tem Recebido De Acordo Com Que Você Tem Dado Então O Espírito A Plenitude Do Espírito Santo Porque Deus Não Nos Dá O Espírito Por Medida Ele Nos Dá A Sua Totalidade Mas Como Deus Vai Dar A Totalidade Dele Em Meia Pessoa Numa Pessoa Que Se Entrega 90% Não Existe Isso Seja Inteligente Não Não Pense Que Porque Você Está Orando 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 Que Você Vai Receber O Espírito Santo Automaticamente Não O Que Faz Você Receber O Espírito Santo É Você Se Entregar 100% Se Você Não Se Entregar Pode Orar Pode Jejuar Pode Dar Oferta Pode Dar O que Você Quiser Não Vai acontecer Nada Eu Quero Fazer Então Uma Oração Um Clamor Em Favor Daquelas Pessoas Que Querem Vir Aqui Na Frente Não Por Vir Não Para Ter Uma Experiência De Ah Sentir Aqui No altar A Energia Do Espírito De Deus Não Você Vem Para Fazer Um pacto Com Deus Você Vem Para Entregar Sua Vida Para Se Render Corpo Alma Espírito Para Fazer Do Senhor Jesus O Primeiro Na Sua Vida Primeiro Do Que Sua Família Primeiro Do Que Seus Pais Seus Filhos Primeiro Do Que A Sua Própria Vida Se Você Quiser Então Seja Bem Vindo Aqui No Altar Do Sacrifício Você Que Deseja Fazer Esse Sacrifício Olha Você 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 Pode Ter Todo Ouro Desse Mundo Todo Ouro Desse Mundo Todo Sucesso Desse Mundo Você Pode Ter Um Nome Nobre Na Sociedade Ser Reconhecido Na Sociedade Você Pode Ser Até Um Digamos Bom Cristão Não Faz Mal A Ninguém Ajuda As Pessoas Enfim Mas Você Não Tem O Espírito Santo Você É Miserável Você É Pobre Você É Um Inútil É Um Inútil Não Tem Valor Nenhum Não Tem Valor Nenhum Me Desculpa Falar Assim Tão Francamente Me Desculpa Ser Tão Tão Franco Com Vocês Mas Essa É A Realidade Talvez Você Venha Investindo A Sua Vida Numa Numa Profissão Num Num Lugar Especial Na Na Sociedade Você Quer Ser Reconhecido Pelas Pessoas Você Busca O Reconhecimento Dos Homens Porque Você Foi Muito Rejeitada Rejeitado Mas Minha Amiga Meu Amigo Você Pode Ser Reconhecido Pelo Mundo Inteiro Fazer O Sucesso Que Você Quiser Se Você Não Tem O Espírito Santo Você É Miserável Você É Triste Você Sabe Disso Você Sabe Disso Eu duvido Que você Não saiba Porque a gente Sabe Quando a gente Tem O Espírito Santo A gente A gente Tem Alegria Dentro do Coração Tem Paz E Quando Não Tem O Espírito Santo A gente É O Contrário A gente É triste Nada Satisfaz A gente Mas Para Que Haja A A Plenitude Do Espírito Santo Para Que Ele O Espírito De Deus Venha Sobre Você Tem Que Haver De Verdade Uma Entrega Um Pacto Da Sua Vida Amém A Arca Da Aliança Era o Lugar Que Só O Sumo Sacerdote Podia Entrar Uma Vez No Ano Uma Única Vez Não Podiam Entrar Pessoas Normais Nem Os Sacerdotes Podiam Entrar Diante Da Arca Era O Lugar Chamado Santo Dos Santos Quando Jesus Veio O Véu Se Rasgou De Alto Abaixo Está Aí o Véu Rasgado Dando Acesso A Todas As Pessoas Diante Da Arca Da Aliança Que Representa O Trono De Deus Então Você Não Está Entregando A Sua Vida Para mim Para Igreja Você Está Fazendo Um Pacto Com Deus E o Diabo Está Vendo Isso O Diabo Está Vendo Você Aqui Ele Está Vendo Você E se Por acaso Você Foi Infiel Se Por acaso Você Não Corresponder A Esse Pacto Você Estará Fadado Ao Fracasso Mas Se Você Estiver Entregando De Todo Coração 100% O Espírito Santo Vai Descer Sobre Você Aqui E Agora Só Depende De Você Não Depende Dele O Bom É Isso Só depende De Você Sabe Depende De Nós Quando Nós Damos Quando Nós Oferecemos É o que Jesus Também Falou Dai Se Vos Há Dado Boa Medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente Vos Darão Porque Com a Medida Com que Mediz Em Outras Palavras Com a Mesma Medida Que Você Dá Você Também Vai Se Você Dá Tudo Você Recebe Tudo De Deus Que É o Espírito Por Inteiro Que Jesus Falou Que Deus Não Nos Tem Dado Espírito Por Medida Uma Parte Do Espírito Santo Ou Você Recebe Ou Você Não Recebe Ou Você Tem Ou Você Não Tem Amém Feche Os Seus Olhos Por favor Em nome De Jesus Em nome Do Senhor Jesus Nós Apresentamos Essas Pessoas Aqui Diante Do Teu Trono Meu Senhor Tu Que Sondas Os Corações Meu Senhor Tu Que Que Penetras No Mais Profundo Do Nosso Ser Agora Mesmo Meu Pai Penetra Neste Coração E Faça A Obra Redentora Se É Verdade Meu Senhor Que Esta Criatura Se Entrega De Corpo Alma E Espírito Se É Verdade Que A Sua Entrega É Sincera Então Seja Verdade Agora Que O Senhor Desce Para Lavá-la Dos Seus Pecados Remover Toda Sujeira De Sua Vida Passada Purificá-la Meu Pai Para Que Então O Senhor Espírito Santo Desça Sobre Ela E Faça Morada Dentro Do Seu Corpo Ó Espírito Santo Em nome De Jesus Eu Te Peço Venha Ao Encontro Desse Clamor Agora Em nome Do Senhor Jesus Minha Amiga Meu Amigo Fale Baixinho Fale Com Deus Ninguém Precisa Saber O Que É Ou Tem Sido A Sua Vida Faça A Oração Silenciosa Confesse Os Seus Pecados Rasga Rasga Sua Alma E Jesus Lava Você Dos Seus Pecados Em nome Do Senhor Jesus Eu Sei Que o Senhor Está Aqui Meu Pai Nós Não Podemos Vê-lo Talvez Muito Menos Sentí-lo Mas A Tua Obra Em Nós Revela Sinaliza A Tua Presença Então Eu Peço Meu Deus Perdoa Essa Criatura Lava Meu Pai Remove Todo Passado Dessa Pessoa Em nome Do Senhor Jesus Não Diga Nada Por favor Agora O Espírito Santo Está Lavando A Sua Alma O Espírito Santo Está Removendo O Seu Passado Ele Aceita Você Independentemente Do Que Você Fez Ele Te Aceita Assim Como Você Veio O Que Ele Quer É A Sua Vida Do Jeito Que Ela Está Ele Aceita Você E Perdoa Você Receba O Perdão Agora Receba O Perdão Seja Livre Seja Livre Do Seja Livre Do Seja Livre Dos Seus Traumas Seja Livre Das Suas Tristezas Angústias E Tormentos Seja Livre E Em nome Do Senhor Jesus Receba Paz A Paz É Um Sinal Da Presença De Deus Dentro De Nós Receba Paz Aí Agora Receba Paz Isso Mesmo Com Receba Paz Você Que Deseja Almeja Aspira A Presença De Deus Então A Paz Desce Sobre Você Agora Jesus Revela Para Você O Pai E O Pai Revela Para Você O Filho E O Espírito Santo Abraça Você Quando Eu Falo O Espírito Santo Abraça Você Você Que Está Se Entregando 100% Sabe Que Eu Estou Falando Com Você E o Espírito Santo Confirma Aí Dentro De Você Dentro De Você A Presença Dele Enchendo Você De Paz E a Paz Vem Em Seguida A Alegria Alegria Venha Logo Após A Paz Receba Alegria Alegria Do Do Espírito Santo Ó Meu Pai Amado Querido Enquanto Nós Estamos Ministrando A Salvação Para o Teu Povo Há Pessoas Que Parece Não Entender Não Perceber Parece Que A Nossa Fala Não Alcançou O Coração Delas E Ficam Como Se Buscando Ver Alguma Coisa Diferente São Curiosas São Aventureiras São Duvidosas Mas Há Outras Pessoas Meu Senhor Que Estão Contritas Que Estão Verdadeiramente Entregues E O Semblante Delas Mostram Isso Então Venha Sobre Essas Que Realmente Querem Meu Pai Deixa As Outras De Lado E Venha Somente Sobre Aquelas Que Querem Só Eu Te Peço Meu Pai Pelos Que Querem Jesus O Senhor Disse Quem Tem Sede Venha A Mim Quem Tem Sede Então Venha Meu Pai Saciar Aqueles Que Tem Sede Sacia Esta Criatura Meu Pai Com A Tua Salvação Com Teu Espírito E Haja Salvação Aqui Agora Em O Nome Do Senhor Jesus Sim Em O Nome Do Senhor Jesus Agora Sim Minha Amiga Meu Amigo Enquanto Enquanto O Espírito Santo Atua Em Você Neste Momento E Há Um Grande Um Enorme Desejo De Esprimir A Sua Gratidão A Jesus Então Pode Fazê-lo Aí Onde Você Está Pode Agradecer Onde Eu Amém. 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 Resgatado foi na cruz por teu amor e da morte triste sorte. E da morte triste sorte me livraste tu, Senhor, me livraste tu, Senhor, vem e inflama, viva a chama, viva a chama. Em meu peito, em meu peito, bem sem fim, eu te adoro, eu te adoro, sempre imploro. Sempre imploro, ó Jesus, ó Jesus, habita em mim. Vem e inflama, viva a chama, vem e inflama, viva a chama. Sempre imploro, ó Jesus, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, vacilante. Ouço a voz do tentador. Tu me guias, tu me guias. Me auxilias. Me auxilias. E me tornas vencedor. E me tornas vencedor. Vem e inflama. 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 Ó Jesus, habita em mim, em flama, viva a chama, Em meu peito, bem sem fim, eu te adoro, eu te adoro, sempre imploro, Oh Jesus, habita em mim, oh Jesus, habita em mim, oh Jesus, Amém, habita em mim, oh Jesus, habita em mim, oh Jesus, habita em mim, oh Jesus, Que faz um pacto contigo, que se entrega 100%, corpo, alma e espírito, Se torna um com o Senhor, um, um único com o Senhor, um só Espírito, Então eu te peço, suplico meu Deus, Venha tornar isso possível agora, não diga nada por favor, Torne possível isso meu pai, torne possível que essa criatura seja uma, Contigo no Espírito Santo, agora, seja um com o Senhor, meu Deus, Seja um contigo, Jesus, um contigo, Todos querem o Espírito Santo, todos tem o direito, Portanto, todos tem que ter a oportunidade, E Jesus sopra o seu Espírito sobre você, minha amiga, meu amigo, Se você crê agora, agora você recebe, se você entrega agora, agora você recebe, O Espírito do Espírito do Altíssimo, não uma parte do Espírito Santo, mas todo o Espírito Santo, Seja um com ele, amiga e amigo, tenha uma vida nova agora, receba uma vida nova agora, Receba agora, uma outra vida, porque a sua vida velha, já era, morreu, Eis que tudo se faz novo, na sua vida, porque o Espírito Santo, o nosso guia, assopra em seu ser, a vida, Graças a Deus, olha, olhe para mim por favor, Você, que se une ao Senhor Jesus, que fez o pacto com o Senhor Jesus, Você que fez o pacto com sinceridade, então você é um com Jesus, amém? É um O que que isso significa? A partir de agora, você já morreu para o mundo, O mundo vai te odiar, o mundo vai falar mal de você, O mundo vai te perseguir, o mundo vai ser injusto com você, Provavelmente, os seus primeiros inimigos serão os da sua própria família, Mas, é o preço que cada um de nós tem que pagar, para seguir Jesus, amém? E outra coisa, como você é um com Jesus, o seu corpo, o seu corpo, tornou-se o templo do Espírito Santo, E você não pode usar o templo do Espírito Santo, e se sujar com uma prostituta, ou um prostituto, seja lá o que for, amém? Você tem que cuidar do seu corpo, da sua vida, ele é sagrado, Você entregou aqui o que? O seu corpo, sua alma, ou o seu Espírito? Hein? Tudo! Então o seu corpo também está aqui, no altar, amém? E você vai ver, você vai ter uma experiência, com respeito a isso, que nós vamos lhe mostrar, Você vai ver, onde está o seu corpo, você vai ver, onde está a sua vida, Você vai ver isso agora, com seus olhos, por favor, volte ao seu lugar, pode sentar, no seu lugar, O fôlego santo, que cura e liberta de Deus, Vento consolador, o fôlego santo, que cura e liberta de Deus, Vento consolador, Graças a Deus, Todos sentados, os levitas também, por favor, Fique de pé, quando você estiver, Sendo tentado, Lembre-se, De que você está, Dentro, Da arca da aliança, Desse lugar, Sagrado, Santíssimo, Donde, Donde Deus falava, Com o seu servo, E ele fala com você, aí agora, Ele fala com você, Minha amiga, Meu amigo, Com seus olhos fechados, Ouça o que o Espírito Santo diz a você, Ele diz, Você se lembra, Daquele dia, Que a sua alma estava, Tão amargurada, Tão enfraquecida, Tão desesperada, Tão faminta, Que você disse, Ah, Se o Senhor existe, Se o Senhor, Deus existe, Então, Me mostra um caminho, Jesus, Não mostrou, Apenas um caminho, Ele lhe mostra, A sua pessoa, Através, Deste símbolo, De aliança, Ele mostra, Aonde você está, Agora, Ele arrancou, Você, Do mais profundo, Lamaçal, E faz você, Ver aonde você, Está agora, Você enfrenta, Lutas, Desafios, Problemas, Mas, Nada poderá, Tocar em você, Porque você, Está nos braços, De Deus, Aleluia, Oh, Que maravilha, Que maravilha, Nunca mais, Você estará, Nas mãos, Dos seus inimigos, Nunca mais, Apesar, Das lutas, Dos problemas, Dos aborrecimentos, Mas, Você está, Nas mãos, Dele, É aí, Que você está, Olha, As mãos, De Deus, Iluminado, Aqui, Agora, Aleluia, Oh, Minha amiga, Receba, Meu amigo, O abraço, Do altíssimo, Aí, Onde você está, Receba, A alegria, Do Espírito Santo, Receba, A alegria, Do Espírito, De Deus, Neste momento, E curta, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, E graças a Deus, Graças a Deus, Graças a Deus, Aleluia, Digno, Digno, Jesus, Digno, Digno, E louvor, adoração e poder, digno, digno, digno é Jesus. Digno de louvor e adoração e poder, seu nome é Jesus. Deus, que maravilha! Seu nome é Jesus. Aleluia! Aleluia! Seu nome é Jesus. Eu amo sim. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Isso. Graças a Deus. Aí onde você está, pode adorá-lo, exaltá-lo, magnificá-lo, oferecer. Ofereça a sua vida, a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração. Isso. Isso. Aleluia! Isso. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Tu. 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 Honra ter um pai assim eterno. Tu. Que coisa preciosa és tu pra mim. Que coisa preciosa és tu pra mim. Aleluia! É algo inexplicável pra dizer. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença. Só sei que quando estou em tua presença. Cresce muito mais a esperança. De te contemplar pra te dizer. De te contemplar pra te dizer. Que honra tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. Que honra é te chamar, te receber. É honra! É honra! Aleluia! Que honra! Que honra! Que honra! Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Prazer é te encontrar e te seguir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, Te amo, meu Senhor Te amo, Te amo, Te amo, meu Senhor Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Graças a Deus